Sexta-feira, papai! Pode olhar aí! Meio-dia! Ah, meu filho, quem fez, fez. Quem não fez, esquece, porque não faz mais. Vai me falar que você não tá meio emendadão desde ontem. Tá aí no escritório, meu filho. Seu chefe tá achando que você é uma estrela cadente. Toda hora que te vê, faz um pedido. Ai, ai, ai. Aproveita que hoje é Black Friday e já sai pra rua e tenta comprar um fígado na promoção que você vai precisar botê-lo pra jogo agora final de ano, viu, meu filho? Detalhe pequeno, bebê. Argentina perdendo, Alemanha perdendo e Brasil ganhando. Não resisti. Partiu catar. Catar uns botecos abertos pra terminar de assistir o jogo da Copa. Sextou, bebê!